Um coração indeciso E na terra o mar de Sob o império de Pilatos Posto e pregado na cruz Quero ouvir de ti um conselho Do qual farei um espelho Pra refletir meu viver Julga-me Julga-me como quiserem Eu amo as tuas mulheres Por elas vivo a sofrer O mar tem graça, luxo e beleza Produto da natureza Coisa que a outra não tem E a outra é despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero ver Meu bom Jesus Com coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Uma tem graça, luxo e beleza Produto da natureza Produto da natureza Um coração indeciso Um coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Uma tem graça, luxo e beleza Um coração indeciso Um coração indeciso Uma tem graça, luxo e beleza E a outra é despida delexi